Gente, olha isso aqui, que coisa mais gostosa, meu Deus, pera, onde você vai? Olha isso aqui, olha que coisa mais gostosa de mamãe, olha mamãe, olha que a Gabriela pegou, gente Olha aqui, pera, pera, olha, olha isso, olha isso, é coisa mais linda, oh mamãe, que selinho gostoso de neném, que selinho gostoso de neném Olha, gente, olha, olha aí, é um menino, eu sou um menininho A Gabriela tá querendo colocar o nome dele de Máximo, Máximo, o nome lá do 365 dias, ah não, nome comprido pra um bebezinho Olha, gente, ele tem um mês, olha, ai gente, o pelo tão macio, tá solando, eu quero mamar Ele é muito gostoso Selinho de neném A Mila doida pra morder o baby Deixa ela cheirar ele Lucas, você também Deixa ela cheirar Deixa ela cheirar Vem, Mila Easy Badazinho, baby Que cheira ela está tentando morder a sua mão você quer isso? como ela faz o seu look? ele está partindo! olha! eu estava partindo! tentando morder ele, no meu cabelo não pode morder! não é um boneco para você morder Ela quer ver. E vai morder o nariz dela. Cheira. Dá carinho, Mila. Carinho. Ele foi morder ela, viu? Mas ela é porque quer morder. E ela quer comer ele. Ele quer comer. Peraí, peraí. Nossa senhora. Dog attack. O outro queria pegar mosquito que entrou. É o baby, Mila. Ele tá cheirando o pezinho, ó. Ela tá cheirando, Pé. Deixa ela. Tô numa boa posição. Vai. Ah. O baby. O baby, vai lá. Now. Now. Eu não tenho nada aqui. Eu já tenho nada aqui. Eu tenho uma goma. É uma. Eu tenho nada. Eu comprei. Mortadela. Tem pãozinho francês. Tem sopa do panela bread. Pãoz. Pãoz. Eu não tenho nada aqui. Ele é o meu irmão. Ele é o meu irmão. Eu amo você. Eu amo você. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Então, é o meu irmão. Eu estou tentando. Obrigado.